A falta de carne no final de semana. Feira de Areia Branca, pata agora, na tela. Aí mesmo, é o mercado de carne de areia branca. Os machantes estão errados, não estão não, meus amigos. Os machantes não estão errados. Essa é a feira de areia branca, olha. A feira de areia branca está assim, nessas condições, olha. O mercado está assim, olha. Você entendeu? Então, a edificação que os machantes fez, não está errado, não. Errado está o senhor. O senhor junto com essa DEMA. Tem tantas coisas melhores para vocês olharem. Vocês ajudarem as prefeituras a reformar os seus matadores, para poder funcionar, para poder matar o boi deles, para eles poderem vir vendendo a feira livre, até mais barato. Agora, o senhor está dando prioridade para quem? Para o matador do São José, que está lá, a pior nojeira, a pior nojeira, que diz que é um figurino de primeiro mundo. Está assim, a feira de areia branca, olha. Aqui é o mercado de carne, olha. Olha como é que está, olha. Olha como é que está, olha. Então, vamos respeitar a convenha. Saia dessa cadeira, convenha. E vamos trabalhar pelo povo. Amanhã, dez e meia da manhã, a Assembleia Legislativa realizará sessão especial na defesa dos marchantes. Não será uma sessão contra o Ministério Público, mas uma sessão na defesa de entendimentos. Veja agora ainda sobre o problema da falta de carne. Da falta de carne, Cristinápolis. Abra a tela. Aqui é Cristinápolis, olha. As bancas, olha. O mercado, olha. Está vendo aí? Sem carne, viu? Os marchando de fora não tem carne. Na verdade é essa. Poucas pessoas têm um pouquinho de carne. Aí. Olha. Feira sem carne em Cristinápolis, viu? Feira sem carne. Olha aí, as bancas vazias, viu? Só frango. Hoje, Cristiná vai comer só frango. Frango, frango, frango. Não tem os carros, não tem os carros. Está vendo? O livro de Bichão fechou. É isso aí, olha. Quem quiser comer, ele vai comer só frango. Carne nada. Mas não foi só a Cristinápolis. Não foi só a Areia Branca. Veja agora a feira, a feira em Itabaianinha. Mercado de Carne. Final de semana. Basta no ar. Eu estou aqui nesse momento, mais de 10 horas da noite, no mercado municipal de carne, José Francisco de Santana. Na onde até esse momento não chegou um quilo de carne no nosso estado aqui de Sergipe, aqui no município de Itabaianinha. A situação está feia. Vamos ver aqui a situação dos marchantes. Muitos aqui compraram os seus freezer, nem pagaram ainda, estão devendo. Pegaram o dinheiro emprestado para poder trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Amanhã não tem nem um quilo de carne, provavelmente, para o pessoal trabalhar. Nosso município de Itabaianinha vai deixar de girar em torno amanhã de 300 mil reais. O prejuízo aqui está para o machante, para os açougueiros e também para o pessoal que está vendendo o seu gado, gastando com alimento e outras coisas. Fica o recado aqui para todo mundo. É mais de 10 horas da noite. Até o momento não chegou a carne aqui no município de Itabaianinha. Isso Itabaianinha. O apelo que nós fazemos é para o entendimento. Eu sei, eu sei que o Ministério Público tem razão, porque prefeituras abandonaram os matadores. Isso em todo o estado. Prefeituras abandonaram os matadores. Isso em todo o estado, lamentavelmente. Por isso que o Ministério Público tomou e continua tomando as decisões que vem tomando. Mas nós vamos, eu vou propor amanhã, a formação de uma comissão suprapartidária, ou seja, de vários partidos, lá na Assembleia Legislativa, para tentarmos, em nome da Assembleia, tentarmos, um entendimento com o Ministério Público de Sergipe. Mas a culpa não é do Ministério Público, não, viu? Preste bem atenção agora. Feiras no interior do estado sem carne. Você viu alguns vídeos. Vai ver matéria agora. Final de semana que passou ficou conhecido como o final de semana do churrasco zero. Exatamente por isso. Em várias regiões do estado, as pessoas procuraram a carne e as bancas estavam vazias. Aqui na capital, não. Aqui no mercado central, ainda muita carne veio para que os comerciantes pudessem vender. Mas na região agreste, principalmente, Itabaiana, Carira, Ribeirópolis, Frei Paulo, aí realmente foi o churrasco zero. Não teve carne por causa dos manifestos feitos pelos marchantes. Revoltados porque tiveram o matadouro da cidade de Ribeirópolis e de Itabaiana, que foram fechados. Eles resolveram fazer um protesto semana passada na BR-235 e depois fecharam o acesso ao frigorífico serrano, que estava abatendo o gado para abastecer toda aquela região. Depois que eles bloquearam a frente do frigorífico, não entrou nem saiu o gado para o abate. Resultado, o churrasco zero. Faltou carne naquela região. Mas não foi tão somente no agresso sergipano. Na região sul, em algumas cidades como Umbaúba, também faltou carne nesse final de semana, porque o Ministério Público fechou o matadouro. E isso vem se alastrando por todo o estado de Sergipe. No último sábado à tarde, os marchantes que estavam em frente ao frigorífico foram retirados pelo pelotão, ou seja, o batalhão de choque da Polícia Militar. Uma vez que a Justiça pediu o desbloqueio. E só então, aí, o frigorífico começou a abater o gado. Mas os marchantes prometem que vão continuar com os protestos. E amanhã, terça-feira, eles vêm a capital sergipana realizar um protesto na Assembleia Legislativa. Um protesto que promete travar o centro de Aracaju. Essa é uma confusão que começou e parece não acabar mais. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. E repito o que já disse aqui, o culpado não é o Ministério Público. A culpa é das prefeituras que apantonaram, tocaram, de qualquer maneira, os matadores municipais, de qualquer maneira. Os matadores municipais, e vou dizer mais ainda, hein? A grande maioria não suporta um cheiro de investigação nesses matadores. E aí o Ministério Público teve que tomar providências. Eu vou propor a formação de uma comissão lá na Assembleia. Vamos tentar obter um acordo com o Ministério Público, porque o povo não pode pagar por erro que não é do povo.